E aí pessoal, aqui nós vamos fazer a substituição dessa controladora, que é a controladora da Hunter, está queimada e vamos substituir aqui já colocando a controladora da Rainborn E aí pessoal, que já foi substituído a controladora, já colocamos aqui uma da Rainborn Muito show de bola Aqui é super fácil, é para desligar, que coloca em automático Para você quiser fazer um teste em todos os setores, você clica aqui, deixa a LL piscando Vem aqui, coloca aí dois minutos mais ou menos, clica aqui, segura Ela vai obedecer, vai passar todos os setores para você fazer alguma verificação Agora eu vou desligar, automático, fazer a finalização Aí pessoal, nós estamos fazendo já a finalização desse serviço Nós estamos colocando aqui, fazendo a regulagem dos expressores Aquele tubo gotejo Para que eles possam fazer aí a finalização, já começar a colocar grama no piso grama Aí pessoal, que estamos fazendo já o teste Nessa irrigação Estamos usando aqui todo o 12 van Nesse setor aqui Então esse aqui estamos usando todo o 12 van Aqui Aqui é um setor de cada lado Vamos olhar um excelente Isso aqui Aí toda essa área aqui Ali nós estamos usando o aspersor 18-12 da Rainborn E aqui os bocals 15 van E 18 van Pessoal, daqui é tudo 12 van Pessoal, estão vendo isso aqui Provavelmente isso aqui está com o filtro dele entupido Toda essa parte aqui já está tudo pronto Aí aqui já estão finalizando Coloquemos aqui tudo o 18 van Nessa área aqui Então agora vamos fazer a limpeza e já jogarem aí a grama Tudo o 18 van esse aqui Ficou muito show de bola Muito, muito Então graças a Deus já finalizamos Agora aqui é esperar jogar Caralho, que pôr do sol lindo Agora finalizando E vamos embora Bem pessoal, graças a Deus estamos finalizando aí mais uma instalação do sistema de irrigação Foi testado aqui os 5 setores Só teve um que deu problema no tubo de 32 que estava danificado Mas graças a Deus tudo finalizado Já são 17h30 Nós estamos retornando para casa Bem pessoal, espero que vocês gostaram desse vídeo Se gostou, deixe seu like Se inscreva no nosso canal E ajuda a nós nessa divulgação Ok? Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau